Juntando a importância desse jogo, a possibilidade do Oeste, o Ceará dentro do G4, como é que isso está batendo aí no grupo? Um jogo importantíssimo, todo mundo ciente, acho que é um jogo de suma importância, um jogo bastante difícil. Então tivemos a semana toda para que a gente pudesse treinar em cima da equipe adversária, em cima do Oeste, uma equipe que tem um ataque muito rápido, não jogam com homem de referência, então a tensão redobrada, os 90 minutos, é uma coisa que a gente sempre frisa, quem fala mais corre menos, então é um jogo que a gente vai precisar falar bastante, até por causa da troca de movimentação da equipe adversária, para que a gente venha correr certo e fazer um bom jogo. O que é que mais preocupa nesse time do Oeste, as peças de qualidade boas, individuais ou o conjunto? O conjunto, né, vem fazendo um excelente trabalho nos últimos jogos, né, tiveram uma crescência muito grande, então tem um poder ofensivo muito rápido e muito bom, com os quatro jogadores da frente, de quatro jogadores rápidos, com bastante movimentação, então atenção redobrada, os 90 minutos, concentrado, para que a gente possa também explorar os pontos fracos deles e conseguir fazer gols e tentar sair com a vitória. Para dois times que gostam da aposta de bola, que gostam de propor o jogo, o que é que tem que ser feito para, no caso do Ceará, levar melhor? É, temos que fazer o que a gente tem de melhor, né, qualidade individual, explorar os contra-ataques, também eles, nos seus domínios, com certeza vão deixar o contra-ataque para a gente, então a hora que a gente tiver a oportunidade de matar, porque é um jogo difícil, é um jogo onde a gente tem que jogar a nossa vida, porque a gente está no G4 e ali a gente não quer mais sair. O CBF tem umas coisas meio loucas, né, 11 dias de descanso e agora três jogos com uma viagem pregada no outro, como é que vocês, jogadores, recebem esse tipo de tabela, Rafa? É, a gente tenta se adequar o mais rápido possível, né, a gente acabou de fazer aí três jogos em praticamente uma semana e aí a gente teve esses 11 dias para agora jogar de novo mais três jogos em uma semana, então, às vezes eles acham que o jogador, que o atleta, ele é máquina, né, não é, né, então a gente tenta sempre dormir bastante, se alimentar bem para que a gente possa aguentar essa tabela desse campeonato que às vezes nos prejudica um pouco. Gostaria que você reflizasse para mim um ponto, um tópico primordial nesse momento de decisão. A confiança da nossa equipe, a gente vem fazendo excelentes jogos, principalmente fora de casa, tivemos dois últimos bons jogos fora de casa, um a gente conseguiu a vitória, o outro um empate que também merecíamos a vitória, então fazer isso aí, o que a gente fez nos últimos dois jogos, o que a gente fez também no último jogo dentro de casa, impondo um bom ritmo, impondo a nossa confiança para que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. Se ela entra numa reta final, como é que fica essa questão da ansiedade, de como não fazer com que isso possa prejudicar, o que tem que ser foco nesses dez últimos jogos? Acho que pensar cada jogo, não pensar no jogo do Paraná, não pensar no jogo do Figueirense, pensar no jogo do Oeste, é o jogo mais importante, é o nosso próximo jogo, são dez jogos, mas é passo a passo que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, então o foco total é no Oeste, para que a gente possa sim fazer um grande jogo, aí depois a gente pensa nos outros adversários. Tem chamado a atenção de uma forma geral, não é só da gente aqui, porque o Ceará vai jogar contra eles, mas da mídia de uma forma geral, o Mazinho, né? Ele faz os gols, mas como eu estava conversando com o Chamusca há pouco, ele também é um jogador, na linguagem de vocês, que pifa, que deixa o cara em condição também de fazer os gols, e às vezes ele é o cara que começa as jogadas, quer dizer, ele é muito eclético, ele está em várias áreas do campo, mas chega ali na frente também. Vocês têm alguma preocupação especial em relação a ele? A gente precisa se conscientizar que é um jogador que ele pode decidir uma partida, tanto fazendo gols como criando jogadas, então é um jogador que merece, é uma marcação especial, já temos todas as informações possíveis, o professor Chamusca nos passou durante a semana, não só com ele, mas com toda a equipe do Oeste, então precisamos fazer um jogo de suma inteligência, de suma concentração, para que a gente possa, no momento que a gente tiver a oportunidade, fazer os gols e lá atrás tentar tirar todas as bolsas. Rafael Pereira, o que foi que o Marcelo Chamusca mais pediu para vocês, até agora nesse papo, já visando o confronto diante do Oeste, sábado? Como é um jogo fora de casa, a gente tem que tentar ficar com a bola o mais tempo possível, não errar passes, porque é um time que tem um quarteto ofensivo muito rápido, então quando a gente tiver a posse de bola, se a gente errar e dar o contra-ataque, eles exploram com muita velocidade esse ataque ofensivo. Então, tentar sempre finalizar as jogadas, a gente finalizando as jogadas, a gente não dá o contra-ataque, eu acho que isso vai ser um ponto importante, primordial no jogo. Obrigado a falar do Mazinho, ele não é um centroavante, aliás, o time não joga com o centroavante, mas ele é um cara que aparece na área, é uma questão que dificulta a marcação, como marcar um cara assim? Acho que é o primeiro jogo, se eu não me engano, que a gente vai pegar esse sistema ofensivo, que joga sem o 9, sem o centroavante, mas temos que nos adequar o mais rápido possível a esse sistema de jogo. Provavelmente ele vai cair mais no setor do Raul e do Richares, e quando ele estiver no nosso setor, a gente tem que sempre estar perto dele, não deixar ele com muito espaço para ele poder criar, ou então pifar algum jogador. Então, é o que eu falo, a gente vai ter que conversar muito nesse jogo, falar bastante, para que em nenhum momento os jogadores fiquem sozinhos, ou possam ter espaço para criar alguma jogada. Você está sentindo o time, porque você, eu entendo que é uma das lideranças do próprio Chamosco, que já falou, por isso que eu te pergunto isso, está sentindo o time muito sabendo e entendendo a missão, o momento, a questão do que precisa, as necessidades para se manter, ou mesmo que saia, mas para terminar no G4, você está sentindo a equipe consciente do que ela necessita para o acesso? Consciente e muito concentrada, né? Todo mundo imbuído em um só objetivo, todas as vezes que o professor reúne, ou que a gente mesmo reúne, a gente só escuta essa palavra, né? Vamos subir, vamos conseguir esse acesso, é bom para todo mundo, a torcida merece, a gente merece, só que a gente sabe que a gente tem que fazer por onde, né? A gente não vai ganhar os jogos jogando mal, vai ser muito difícil, dentro de campo, a gente tem que botar em prática o que a gente vem treinando durante a semana, para fazer o nosso melhor, para merecer o resultado, e aí sim, no final do ano, a gente conseguir esse acesso.